Basílica Histórica de Aparecida Capital Mariana da Fé São três horas da tarde, o Brasil reza Pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra a Senhora Aparecida A Mãe nos reúne em sua casa e somos todos bem-vindos E acolhidos em seu amor maternal Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Vamos dar uma salva de palmas à Padroeira do Brasil Muito boa tarde para você Que está aqui presente, Romeiro, peregrino de Nossa Senhora Nossa acolhida, sempre amiga e fraterna para você Que nos acompanha através da TV Aparecida e do portal A12.com Unidos em Cristo com a Virgem Maria Nós temos um momento especial de oração Hora da graça de Deus para todo nosso povo E no encontro com Jesus Eucarístico Queremos deixar o Senhor Queremos deixar o Senhor falar bem de perto ao nosso coração Queremos alimentar-nos com sua força E no encontro da humanidade a Jesus Na alegria da fé, cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento A Ti, meu Deus A Ti, meu Deus Eu quero oferecer Meus passos e meu viver Meus caminhos, meu sofrer A Tua ternura, Senhor A Tua ternura, Senhor Vem me abraçar E a Tua bondade infinita me perdoar Vou ser o teu seguidor E te dar o meu coração Eu quero sentir o calor De Tuas mãos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Com Santo Afonso Maria de Ligório O grande devoto de Maria E o apaixonado pela Eucaristia Rezemos Meu Senhor Jesus Cristo Por amor a nós Permaneceis dia e noite Neste sacramento da Eucaristia Cheio de misericórdia e de amor Esperais, chamais e acolheis A todos os que vêm visitar-vos Nós cremos que estás realmente presente No sacramento do altar Sentados por um momento Nós vos adoramos e vos damos graças Por todos os dons que nos destes Especialmente pela entrega que fizestes De vós mesmo neste sacramento E por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe Nós vos agradecemos Senhor Por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração Obrigado Senhor por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo Queremos com esta visita adorar-vos em todos os altares do mundo Onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento Senhor, tem de piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam Queremos também neste momento vos pedir perdão Por não reconhecermos, não amarmos e respeitarmos a vossa presença No coração e na vida de cada irmão e irmã Especialmente nos mais pobres e abandonados Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo No qual fazeis morada Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso Nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida Para que sejamos vosso sacrário vivo Senhor, fazeis-nos viver em vosso amor Por isso, ajudai-nos a transformar Nosso coração, nosso pensar e nosso agir Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística Possamos comungar também vossas atitudes de amor Senhor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos No amor, na justiça, na solidariedade e no perdão Que tenhamos sempre confiança em vós Especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor Na certeza de que vós estáis presente bem junto de nós Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós Que unidos a vós, ó Jesus, sobre a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima Possamos ser sempre firmes em nossa fé Comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz Ficai conosco, Senhor Para que nosso modo de agir Seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor Nós depositamos os nossos pedidos, agradecimentos e louvores Em vosso coração cheio de amor Na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda Senhor, acolhei nossa oração sincera E fazei de nós um sinal de vosso amor E de vossa bondade para com todos E este é o momento de renovarmos o nosso amor Os nossos pedidos, os nossos agradecimentos Diante da presença e eucarística de Jesus De modo especial, nós rezamos pela alma Do Senhor Pedro Zucquerato Avô paterno do irmão Alain Patrick Zucquerato Missionário Redentorista Que trabalha nas pastorais deste santuário O Senhor Pedro faleceu no dia de hoje Aos 89 anos E nós rezamos pelo seu descanso eterno Também colocamos neste momento Os saudosos devotos da Mãe Aparecida Todos aqueles que faleceram Que adormeceram na paz de nosso Santíssimo Redentor Rezamos por você e com você Que nos acompanha através dos meios de comunicação Ligue para nós 0300 210 1210 E deixe também suas intenções e seus pedidos Estamos unidos a você e a tantos devotos de Nossa Senhora Em Jesus nós vivemos, nos movemos, existimos e somos E esta é a hora da bênção Os nossos olhos contemplam o pão da vida Sobre o altar, a Eucaristia Que é a maior de todas as bênçãos Porque é a grande ação de graças Ao Pai dos homens unidos em Cristo E é a grande bênção que transborda De sua bondade para nós Cantemos Tão Sublime Sacramento Adoremos Pois o Antigo Testamento Venha a fé Venha a fé Por suplemento Os sentidos completam Ao Eterno Ao Eterno Pai cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos 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 Na Trindade Eterno Amor Ao Teu sonho E Trino Demos Alegria Amém 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 Do céu lhes destes o pão Que contém todo o sabor Amém 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 hastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor, o vó mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar, olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E neste momento Jesus retorna ao Sacrário, onde permanece vivo a nossa espera. Cantemos. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. E agora nós vamos acolher a mensagem missionária e catequética do Padre Alberto Pascoto. Sentados, ouçamos. Obrigado. Obrigado, irmão e Ian. Saúdo também o senhor Wilson e a senhora Guiomar, ministros da Sagrada Comunhão e o cantor Juninho. Meu irmão, minha irmã, presente aqui na Basílica Histórica, peregrinos de Nossa Senhora. Saúdo você também que está nos acompanhando, rezando conosco pela TV Aparecida. Acabamos de receber a bênção de Jesus. Esse Jesus que nos convida a continuar a missão dele. Você como leigo e leiga batizado. O irmão Ian como religioso. Ele não é padre. Eu sou religioso também, missionário redentorista, mas sou padre. O irmão Alain, cujo pai faleceu, estamos rezando. O avô faleceu, o avô faleceu. O senhor Pedro, que Deus... O irmão Alain também é religioso, consagrado. O irmão Viveiros, que vocês conhecem pela televisão. João Batista Viveiros, que está aniversariando hoje, estamos rezando por ele. Também é religioso. Então, na vida da igreja, tem as congregações religiosas. Homens e mulheres. Você que certamente conhece muitas religiosas, consagradas, que vivem em comunidade. E nós estamos nesse mês vocacional, rezando pelas vocações. Na primeira semana, foi a vocação sacerdotal. Na segunda semana, a vocação da família, do casamento, do matrimônio. Rezamos por você. E nessa semana agora, a vocação da vida consagrada. É uma bênção para a igreja toda, para o povo de Deus. Homens e mulheres chamados. São chamados por Deus. É graça para viver em comunidade, fazendo uma família religiosa consagrada. Vindo de várias famílias, formam uma outra família. Para quê? Para seguir Jesus Cristo. Aceitar o chamado de Jesus, para consagrar a vida toda. Como Jesus fez para o povo de Deus. E essa consagração é feita pelos votos religiosos de castidade. Viver o celibato. Não buscar o casamento para se consagrar totalmente ao povo de Deus. Viver a pobreza. Os religiosos, as religiosas, não tem dinheiro próprio, mas é da comunidade. Tudo que a gente ganha, põe na comunidade. O que eu preciso, a comunidade me dá. Então, o voto de promesa. Desapego. Como Jesus foi casto, pobre e obediência. Voto de obediência para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, que vem através dos superiores, para servir o povo de Deus. A vida consagrada religiosa é inspiração do Espírito Santo. Que chama pessoas, os fundadores, para fundar uma família religiosa para servir o povo. O que a vida religiosa faz? Continua a missão de Jesus. Jesus amava as crianças, tem grupos da vida religiosa que trabalham com as crianças. Jesus curava os doentes, tem vida religiosa que cuida dos doentes. Jesus pregava e atendia os pobres, tem vida consagrada que cuida dos pobres. E assim por diante. Jesus evangelizava, anunciava, vida consagrada para anunciar. Nós, redentoristas, somos missionários, redentoristas, tem irmãos consagrados, como o irmão Ian. E também padre consagrado, como eu sou. Então, padres e irmãos. O irmão é uma vocação definida, religioso, consagrado, faz os votos de pobreza, castidade e obediência. O padre também, religioso, faz votos de pobreza, castidade e obediência. Para quê? Para continuar Jesus. Nós, para evangelizar os mais necessitados, para estar à disposição da igreja, para que o reino de Deus aconteça. Uma vez, um bispo foi visitar uma comunidade, a visita pastoral do bispo. E perguntou na comunidade, o que essas irmãs religiosas fazem? As pessoas ficaram olhando para o bispo. Então, o bispo falou, acho que eu vou tirar essas irmãs e levar para outro lugar. Não, seu bispo, não faça isso, não. Depois que as irmãs chegaram aqui, mudou o ambiente. Havia muita gente drogada, havia muita gente afastada da igreja. Gente que não... muitos crimes. Depois que elas mudaram, entraram aqui na comunidade, melhorou o ambiente, melhorou. As crianças são atendidas. Os jovens têm reunião de grupo, melhorou a vida da juventude. Os idosos e os doentes são visitados. Vida religiosa consagrada. É a presença de Jesus no meio do povo, para dar vida, para dar esperança. Vamos rezar pela vida religiosa e apoiar as pessoas que desejam seguir Jesus mais de perto, em benefício do povo de Deus. Assim seja. Amém. E nós vamos elevar nossos louvores à Senhora Aparecida com Maria. A nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam os motivos de nossa alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, louvamos e adoramos vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. Agora, nesse momento, nós nos unimos a vós, em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus, por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é Seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez, para a humildade de sua serva, adoravante às gerações, onde chamar-me de bendito. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é Seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é Seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é Seu nome. Manifesta o poder de Seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de Seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, 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 santo é Seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao Seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, 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 santo é Seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é Seu nome. Irmãos e irmãs, acompanhemos com fé este momento de bênção da água e agradeçamos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna e da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós dizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água que está aqui presente e a que está na sua casa a força e a graça salvadora da vossa benção. E a fim de que possa possua a força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé, de alegria e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos. Que elas alcancem a graça do santo batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Ter Maria por Mãe é uma grande graça e nós vamos a ela nos consagrar para imitá-la, ter o seu jeito e seguir o seu itinerário. A primeira de nós na peregrinação da fé, mulher feliz e bendita, porque acreditou, renovemos nosso amor, nossa devoção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos pela Pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a Padroeira de nossa Pátria e a Mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Pela intercessão de todos os fundadores e fundadoras das congregações religiosas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz e na alegria do Senhor e com a proteção materna da Virgem Maria. Graças a Deus. E a nossa salva de palmas, a Mãe Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva Rainha e Padroeira do Brasil. Viva Jesus Cristo. E nós agradecemos sempre a você que rezou conosco aqui presente, peregrino de Nossa Senhora. Obrigado também a você que nos acompanhou através da rede Aparecida de comunicação. TV Aparecida e portal A12.com. Permaneça conosco em nossa sintonia. É bom estar onde a Mãe está. Cantemos o canto final. Mãe das vocações Escuta os filhos teus Intercede por nós a Deus Mãe das vocações Ano Jubilar Queremos agradecer a você Que com seu coração Então, já...